Olá, amigos da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Estamos aqui, mais uma vez, com o Espaço do Trabalhador, o Espaço do Sindiago, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Já trouxemos aqui nesse espaço aí temas importantes, como a reforma trabalhista, como a discussão sobre a reforma também previdenciária. Discutimos um pouco dessa situação que vive o Brasil hoje, uma situação completamente atípica, uma situação política, onde a desconfiança e a corrupção estão aí campeando soltas. E hoje estamos aqui para discutir com você também um tema muito importante, que diz respeito também à vida do trabalhador, à vida do cidadão, que é o cuidado, sim, com o nosso planeta. E esse cuidado com o nosso planeta também traz as questões do trabalho, as questões da proteção ao meio ambiente, coisas que interessam a qualquer cidadão. Por isso, hoje nós vamos mostrar para vocês um vídeo e queremos que você debata aí nas redes sociais também com a gente, né, sobre a importância desse vídeo, sobre o que você entendeu desse vídeo. Um vídeo muito interessante que está aí disponível na internet, chamado A História das Coisas. Um filme que foi produzido e é apresentado, um videozinho apresentado por Anne Leonard, que é uma americana, que daí nos dá, nos empresta, né, uma capacidade de entendimento e até uma coerência muito grande com o que ela diz, porque ela fala muito sobre o país dela mesmo, a influência que o país dela, os Estados Unidos, tem nessa questão global, né, do mundo, na questão do meio ambiente. Então é um vídeo que fala sobre o consumismo, né, esse consumismo desenfreado que a gente tem hoje no mundo e muitas vezes nós nem nos damos conta de que com esse consumismo a gente está liquidando com o nosso planeta, né. Nos faz refletir sobre a necessidade desse consumo consciente, porque os Estados Unidos, que é esse, que a Anne se reporta no vídeo, eles, todo mundo sabe, que a gente vê no noticiário, que eles, se pudessem, eles tomariam conta de todo o resto do mundo. E eles vão tentando fazer isso. Aonde nos países que é permitido, que lhes é permitido isso, eles vão avançando, sim, vão tomando conta dos países. Aqui no Brasil, agora, nós estamos com essa discussão da Amazônia, né, que o presidente Temer franquia, praticamente, a Amazônia para os americanos, que eles venham fazer o que bem entendam ali na nossa Amazônia, que é o pulmão do mundo, né. E os americanos são, como diz a Anne, vocês vão poder acompanhar nesse vídeo, os americanos são 5% da população mundial, mas eles sozinhos, somente os Estados Unidos, consomem 30% de toda a matéria-prima do mundo. Ou seja, se todo mundo consumisse igual os americanos consomem, nós precisaríamos hoje de uns 3, de 3 a 5 planetas, né, para poder saciar essa sede consumista, essa fome consumista dos americanos. E essa exploração sem limite, né, dos nossos recursos, certamente vai nos deixar em muito maus lençóis no futuro. As gerações futuras do mundo inteiro vão poder experimentar, né, os efeitos de tudo isso que nós estamos fazendo hoje no nosso planeta. Então acompanha com a gente esse vídeo da Anne Leonard, que é uma americana e que por isso dá mais credibilidade ainda a tudo isso que ela fala no vídeo e a gente volta depois para comentar com você esse documentário, né, que nos faz refletir muito sobre a nossa existência aqui no planeta e que tipo de planeta nós queremos deixar para os nossos descendentes. Vamos ao vídeo, então. Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vem todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso que saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos, porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas! As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema. Onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países. E cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo. Porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois, vem as corporações. O que leva as corporações para serem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo. Como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem. Então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais. Que, por sua vez, é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as três últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2 mil árvores por minuto. O equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há, atualmente, no comércio, mais de 100 mil químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde. E nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde. Ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa, os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para as cidades, aonde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos e muitas mais saem como subprodutos ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano, então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso, entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava 4,99 dólares. Na fila do caixa, pensei como 4,99 dólares podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul O petróleo provavelmente do Iraque O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México 4,99 dólares não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira nem parte do salário do empregado que me atendeu ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais Estas pagaram com a perda do ar puro com o aumento de doenças como asma e câncer As crianças do Congo pagaram com o seu futuro pois 30% delas abandonou a escola para trabalhar nas minas de Coulton um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde Ao longo desse sistema pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por 4,99 dólares Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção E aí, o que estão achando do vídeo? Um vídeo muito bom Um vídeo que traz um tema interessantíssimo E ela termina falando nessa primeira parte da exteriorização do custo de produção O que é isso? Como é que os americanos estão fazendo isso? Eles vão buscar em cada ponto do planeta a matéria-prima com o preço mais acessível com o preço mais barato que tenha E como que eles conseguem isso? Para eles, tanto faz Se vai ser com o trabalho escravo Se vai ser com o trabalho infantil Se vai ser com a exploração da dignidade humana naqueles países Para eles, tanto faz O que importa é conseguir botar a mercadoria com o menor preço possível mais competitivo nesse mercado altamente selvagem que nós temos aí do capitalismo Para os americanos, é isso Buscar em cada parte do mundo aquilo que melhor lhe convém E em detrimento da qualidade de vida Em detrimento da saúde daquelas pessoas que estão lá Inclusive em detrimento da saúde do planeta E no meu ponto de vista é uma visão um tanto quanto Vou usar a palavra assim um tanto quanto burra nessa concepção porque o planeta é um só Tanto faz se nós estamos aqui degradando o país o Brasil degradando a África o efeito numa hora vai chegar para todo mundo e essa conta vai vir Só que nós muitos de nós que não temos culpa nesse processo todo nós vamos acabar pagando Quer dizer não temos culpa até por ali porque o momento que a gente também consome desenfreadamente sem pensar nessas coisas que acontecem no mundo a gente também tem culpa no cartório e veja bem essa reforma trabalhista que foi colocada agora no Brasil por esse governo que chegou ao poder por outras maneiras vamos dizer assim que não o voto essa reforma trabalhista tem muito disso que você viu nessa primeira parte do vídeo o que é? É baratear ao máximo o custo da mão de obra no Brasil para quê? Para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros? Não para favorecer realmente aí os americanos e os detentores do grande capital mundial que poderão ter no Brasil poderão não já estão tendo aqui no Brasil então uma mão de obra barata que eles vêm aqui explorar nos acompanhem no segundo bloco a gente vai para um pequeno intervalo agora na segunda parte do vídeo que nós estamos aqui apresentando a história das coisas de N. Leonards o Sim de Água lembra que a Corsã vem fazendo muitos investimentos aqui em Santa Maria obras que muitas vezes no usuário nem percebem mas que trazem uma melhora significativa na nossa qualidade de vida em matéria de água tratada a barragem de Itaara e a recente duplicação da estação de tratamento nos asseguram uma proteção contra estiagens prolongadas bem como uma estrutura capaz de manter nosso abastecimento pelos próximos 30 anos em esgotamento sanitário obras no bairro de Camobi e a possibilidade real de executar obras em mais 11 bairros da cidade nos colocarão em níveis de primeiro mundo no tema tratamento de esgoto é o Sim de Água na defesa do patrimônio público Olá amigo estamos de volta aqui com o programa do trabalhador do Sim de Água um programa que está mostrando hoje para você um vídeo muito interessante da N. Leonardes que nos mostra esse consumismo desenfreado que nós na verdade todo mundo praticamente adota isso porque a gente foi acostumado com esse incentivo ao consumo e muitas vezes nós não nos perguntamos como é que esse produto como é que esse celular como é que esse laptop como é que chegou aqui na nossa frente o que precisou ser destruído do planeta para que esse material esse equipamento estivesse na nossa mão e todos eles se você perceber todos eles têm uma vida útil definida às vezes é definida pela deficiência mesmo do material e às vezes é definida justamente por quem constrói isso justamente para que tenhamos essa roda da economia girando você pode conferir com o seu celular ele funciona um tempo e dá um pouco ele já começa a apresentar problemas e você nem dá bola você vai lá e compra de novo da mesma marca porque ele é o mais bonito ele é o mais o que você melhor se adaptou e você não dá bola para isso só vamos comprando comprando e comprando e é isso que mostra esse vídeo que nós estamos acompanhando hoje acompanha com a gente confira a segunda parte da história das coisas de Eni e Leonardo é isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção e isso nos leva a certa dourada do consumo o coração do sistema o motor que impulsiona é tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos é por isso que após o 11 de setembro quando nosso país estava em choque o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto rezar ter esperança mas não ele disse para fazermos compras compras nos tornamos uma nação de consumidores nossa principal identidade passou a ser de consumidores não mães professores agricultores mas consumidores nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta quanto consumimos não é isso que fazemos? compramos 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 manter os produtos circulando e como circulam sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados seis meses depois da venda na América do Norte? cinquenta por cento? vinte por cento? não um por cento? um em outras palavras noventa e nove por cento das coisas que nós cultivamos processamos transformamos noventa e nove por cento das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de seis meses como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? mas não foi sempre assim hoje o consumidor médio americano consome o dobro que há cinquenta anos pergunte a sua avó no tempo dela a boa gestão a engenhosidade e a poupança eram valorizados então como é que isso aconteceu? bem não aconteceu simplesmente foi planejado pouco depois da segunda guerra mundial estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia o analista de vendas Victor Lebo articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema ele disse a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida que tornemos a compra e uso de bens em rituais que procuremos a nossa satisfação espiritual a satisfação do nosso ego no consumo precisamos que as coisas sejam consumidas destruídas substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior o conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo mais bens de consumo? o nosso principal objetivo? não é providenciar cuidados médicos ou educação ou transportes seguros ou sustentabilidade ou justiça? bens de consumo? como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? bem duas das suas estratégias mais bem sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva a obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões DVDs máquinas fotográficas churrasqueiras quase tudo até computadores já reparou que quando compra um computador a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro e descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto mas não se pode mudar apenas essa peça porque cada nova versão tem um formato diferente tem que jogar tudo fora e comprar um novo estive lendo sobre o design industrial da década de 50 quando a obsolescência planejada começou a aparecer esses designers eram muito claros sobre o assunto chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro foi tão intencional mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando por isso existe também a obsolescência perceptiva a obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis como fazem isso mudam a aparência das coisas por isso se comprou suas coisas há alguns anos todos percebem que você não tem contribuído para essa seta e como nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta isso pode ser embaraçoso por exemplo se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo ela vai ter um monitor plano, brilhante que combina com o computador com o celular e até com as canetas ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa a moda é outro bom exemplo já se perguntou porque os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável é porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado ou em um anúncio é para comprarmos sapatos novos a publicidade e a mídia em geral tem um papel importante nisto cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3 mil anúncios por dia vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos por isso nos dizem 3 mil vezes por dia que o nosso cabelo está errado nossa pele nossa roupa nossos móveis nossos carros nós estamos errados mas tudo se resolve se formos às compras a mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto por isso a única parte da economia que vemos são as compras a extração produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão por isso nos Estados Unidos temos mais coisas do que tivemos antes mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando nossa felicidade teve seu pico na década de 50 a mesma época em que a febre consumista explodiu aham coincidência interessante acho que sei o porquê temos mais coisas porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes amigos família tempo livre estamos trabalhando mais do que nunca analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal e sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos ver televisão e fazer compras nós americanos passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus assim nessa situação ridícula vamos trabalhar talvez em dois empregos e quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão os anúncios dizem que não prestamos então vamos às compras para nos sentirmos melhor depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez e estamos nesse ciclo de trabalhar ver comprar e podíamos simplesmente parar então no final o que acontece a todas essas coisas que compramos nesse ritmo de consumo não cabe tudo em casa apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70 vai tudo para o lixo e isso nos leva ao tratamento do lixo essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor porque nós temos de levar o lixo até a esquina cada americano produz 2 kg de lixo por dia o dobro do que fazíamos há 30 anos todo esse lixo ou é despejado num aterro que é um grande buraco no chão ou ainda pior primeiro é incinerado e depois despejado no aterro as duas formas poluem o ar o solo a água sem esquecer que alteram o clima a incineração é realmente ruim lembra daqueles tóxicos da fase da produção bem queimar o lixo libera esses tóxicos no ar pior ainda produz super tóxicos novos como a dioxina a dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem e os incineradores são a principal fonte de dioxina isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem simplesmente parando de queimar o lixo e podemos parar hoje algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui por isso também exportam os resíduos então e a reciclagem a reciclagem ajuda? sim a reciclagem ajuda ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade sim 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 todos devemos reciclar mas reciclar não é o suficiente reciclar nunca será suficiente por duas razões primeiro o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg para cada saco de lixo que deixamos na esquina 70 sacos de lixo são criados anteriormente só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina assim mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas não se chegaria ao coração do problema além disso grande parte do lixo não pode ser reciclado ou porque contém demasiados tóxicos ou porque é criado de início para não ser reciclável como aquelas caixas de suco que tem as camadas de metal papel e plástico todas coladas não dá para separar essas camadas para reciclá-las como se vê é um sistema em crise por todo o percurso estamos batendo em limites do clima em mudança ao decréscimo da felicidade simplesmente não está funcionando mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção há pessoas trabalhando aqui salvando florestas e aqui na produção limpa pessoas trabalhando em direitos do trabalho em comércio justo em consumo consciente no bloqueio de aterros e incineradores e muito importante em recuperar o nosso governo para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas todo esse trabalho é criticamente importante mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações quando enxergarmos o panorama geral quando as pessoas ao longo do sistema se unirem poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo um sistema que não desperdice recursos ou pessoas porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora há uma nova escola de pensamento nesse assunto e é baseada em sustentabilidade e equidade química verde zero resíduos produção em ciclo fechado energia renovável economias locais vivas já está acontecendo há quem diga que é irrealista idealista que não pode acontecer mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho isso é que é sonhar lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso não é como a gravidade que temos que conviver as pessoas a criaram e nós também somos pessoas por isso vamos criar algo novo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar só um exemplo. Também é interessante isso na área do meio ambiente, mas vamos pegar a questão da nossa base de Alcântara no Maranhão, que lá em 2013 o Fernando Henrique vinha discutindo com os americanos para eles se instalarem em Alcântara. Entra um governo da esquerda e estanca essas discussões com os Estados Unidos, ou seja, aqui é nosso, vocês, se quiserem, fiquem aí no país de vocês. Aqui o Brasil é nosso. E aí sai o governo da esquerda e volta todo esse aparato de entreguismo que o Brasil está vivenciando hoje e, casualmente, são retomadas de novo, novamente, as discussões com os americanos a respeito da base de Alcântara. E o Temer já liberou, sim, a base de Alcântara no Maranhão para que os americanos venham ali fazer seus lançamentos de mísseis. Lançamento de mísseis dos americanos a gente pode estar chamando, sem querer, aqui para o Brasil, a ira da Coreia do Norte, por exemplo. Daqui a pouco nós estamos numa linha de guerra com a Coreia do Norte sem sequer termos algo a ver com essas discussões que aquele maluco do Trump está fazendo com outro maluco lá da Coreia do Norte. E fica agora o Brasil também exposto a isso quando a gente tem esse entreguismo todo para com os americanos. Outra questão é a nossa Amazônia. Todo mundo sabe que a Amazônia é estratégica para o mundo. E aonde que ela está localizada? No Brasil. E o que o governo Temer faz? Entrega também para os americanos, para eles virem explorarem a nossa Amazônia aqui, que nem os brasileiros não sabem ao certo todas as riquezas que estão ali. Teve um brasileiro que falou que nós, aqui, o nosso povo, tinha que deixar de ter esse complexo de vira-lata. E o que nós vimos nesse vídeo, o que é? Exatamente uma cidadã americana dizendo que, por termos no mundo inteiro governantes com espírito de vira-lata, os americanos vão fazendo isso com o restante das nações. Chegam lá, como eles já degradaram praticamente tudo que tinha no seu país, eles começam a comprar o direito de ir a degradar tanto a natureza quanto as pessoas, quanto a dignidade das pessoas nesses outros países do mundo. E esse é o espírito de vira-lata que alguém falou que o brasileiro tinha que deixar para trás isso e se comportar como uma nação realmente soberana, como cidadãos que querem realmente que o seu país sirva para os brasileiros, que o Brasil sirva para os brasileiros e não ficar servindo aos interesses do grande capital mundial. Esse grande capital mundial que causou, sim, gostem ou não, esse grande capital mundial que causou, sim, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, tanto na parte política quanto na parte econômica. E se não fosse isso, nós não teríamos aqui a reforma trabalhista que facilita a vida de quem? Dos empresários brasileiros? Não. Vai facilitar a vida desses, por exemplo, os americanos, que vão buscar essa mão de obra barata no restante do mundo e aqui nós vamos entrar, sim, nesse mercado da mão de obra barata. Essa é a função pelo qual aconteceu todas essas mudanças no Brasil. Se tivesse ainda um governo que fosse resistente, talvez a base de Alcântara não tivesse sido cedida aos Estados Unidos, talvez a Amazônia não tivesse sido entregue também aos americanos, talvez os trabalhadores brasileiros continuassem ainda com a sua dignidade resguardada com a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e tudo isso nos faz refletir o meio ambiente, a condição de vida do cidadão brasileiro. E a mídia tem um papel importante nisso também, porque a própria Aene também se reporta no vídeo. Tem um papel importante porque esse verdadeiro turbilhão de propaganda para se consumir, eu tenho que consumir cada vez mais, e é só isso que a gente vê na televisão. Isso que o vídeo mostrou a gente não vê nos canais comerciais da televisão, que se preocupam também, é lógico, com o lucro acima de qualquer coisa, não informando o cidadão daquilo que realmente precisa ser informado. Então a mídia também esconde isso do cidadão, por quê? Porque é interessante que o cidadão consuma. O planeta é meramente o planeta, é só a nossa casa. Então se a gente destruir, daqui um pouco nós não estaremos mais aqui para ver essa destruição, só que os nossos descendentes, os nossos filhos e netos vão sentir muito isso na carne, sim, por uma deficiência nossa, por uma falha nossa. E esse vídeo nos convida realmente a essa reflexão. Então, que a gente pense que tudo o que eu faço interfere, sim, na vida do planeta. E o homem está se desumanizando. Essa é uma das conclusões que a gente chega olhando esse vídeo, e prestando bastante atenção nisso. E eu convido a vocês também a discutirem isso com a gente, nas redes sociais, onde vai ser mostrado o programa também, além do canal 19 da NET, discutir sobre isso. Porque é com essa discussão sadia, e uma discussão que vem a trazer resultados mesmo, que a gente tem chance de mudar tudo isso que a gente viu neste vídeo que agora apresentamos. O programa do trabalhador aqui do Sindiago está encerrando, e a gente volta em uma próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho